Olá pessoal, então hoje eu vou falar aqui sobre listas em Elixir, deixa eu compartilhar aqui a tela, então eu estou usando aqui o site Elixir School, vocês podem ver que tem várias lições aqui, eu estava vendo que aqui na minha, eu criei hoje na verdade, mas eu já tinha vários vídeos aqui sobre Elixir, 43 vídeos, alguns não são meus, alguns são, por exemplo, esse aqui é uma palestra muito boa do Renan Ranelli, que eu dei uma melhorada no vídeo, acho que tem um outro aqui também, a palestra do José Valim, então são 41 vídeos que eu já fiz sobre Elixir e eu acho que eu não tenho um especificamente sobre listas, mas sobre isso que eu vou falar hoje e eu vou me basear aqui na Elixir School, mudou um pouco a interface da Elixir School e aí quando você clica aqui em Lessons, apesar de estar configurado aqui para o português, aparece em inglês aqui os itens, aparecem os itens em inglês, mas se eu clicar aqui em Collections, vai aparecer o conteúdo em português. Então, coleções, no caso aqui eles falam nesta seção de listas tuplas, listas de palavras-chave e mapas, eu não vou falar de tudo isso aqui, porque a minha ideia é que esse seja um vídeo autocontido. Então, o que são listas? Então, listas são estruturas de dados em Elixir, uma estrutura de dados muito importante, muito utilizada, em que você simplesmente, você abre, e aí eu gosto de usar aqui, deixa eu ver se eu tenho aqui aberto, não, eu vou ter que abrir aqui, um software que eu gosto de usar muito aqui nas minhas aulas, mas antes eu preciso configurar minha caneta aqui, olha, eu coloco aqui que a minha caneta está no lugar 22, aí eu abro o Shurnal PP, e o software que eu vou usar aqui é justamente o Shurnal, ele vai me permitir desenhar aqui na tela, porque eu quero deixar alguns pontos bem claros. Então, a gente está falando de listas, como é que você define uma lista em Elixir? Você abre um colchete, fecha o colchete e coloca elementos aqui dentro separados por vírgulas. Por que eu deixei aqui esse espaço? Porque, na verdade, você pode, inclusive, vou abrir o Elixir interativo aqui, você pode, inclusive, ter uma lista vazia, você pode ter uma lista com um elemento, você pode ter uma lista com, veja, a quantidade de espaços aqui não importa tanto, com dois elementos, uma lista com três elementos, e assim por diante, você pode ter uma lista contendo, o primeiro elemento é um, o segundo elemento é outra lista, a lista vazia, uma lista contendo um, e o segundo elemento é uma lista contendo um, uma lista contendo um, e o segundo elemento é uma lista contendo um, e depois uma outra lista contendo um, e assim por diante. Essa é uma observação. Eu posso aqui no Elixir interativo dar clear, e eu posso também colocar nessa lista, por exemplo, um número inteiro, um número de ponto flutuante, um string, um átomo, tudo isso cabe na mesma lista, sem problemas, o Elixir deixa você fazer isso, eu poderia, por exemplo, aqui, chegar aqui e dizer, olha, o terceiro elemento dessa lista é uma outra lista contendo adolfo, um string, idade, uma constante. Então, é isso que ele mostra aqui, ó, as listas são simples coleções de valores, que podem incluir múltiplos tipos, listas também podem incluir valores não exclusivos. O que ele quer dizer com valores não exclusivos? Eu realmente não entendi isso aqui. Uma coisa que você pode, obviamente, é que você pode repetir valores numa mesma lista, sem problemas, mas vamos continuar. Elixir, ah, isso aqui, ele já entra numa coisa que não é tão para iniciantes, mas tudo bem. Então, se você é iniciante, ignora essa parte. Elixir implementa as listas como listas encadeadas. Então, quem, como eu, no passado, aprendeu a programar em C, em Pascal, principalmente C, né? Você tinha que ver lá, ah, como é que eu faço uma lista encadeada? Então, a gente fazia desse jeito aqui, né? A gente dizia, olha, uma lista vai ser um ponteiro para algum lugar onde tem um valor, por exemplo, ó, a lista 1, 5, 7, vai ser implementada assim, tem um ponteiro, isso aqui, o ponteiro, ponteiro é um número, 3, 5, 8, que vai para uma certa posição de memória, e lá vai ter o valor 1. E aqui vai ter um ponteiro, quer dizer, aqui vai ser um número também, aqui vai entrar o valor 5, aqui vai ter um ponteiro, para uma outra posição de memória, 7, e aqui vai ter, sei lá, new para dizer, terminou a lista. Então, isso é uma lista encadeada. Por que que isso é importante? Porque significa que acessar o tamanho da lista é uma operação que rodará em tempo linear. Então, se eu tenho isso aqui, eu quero saber quantos elementos tem na lista, eu tenho que fazer aqui 1, 2, 3, para uma lista de tamanho 3. Se for uma lista de tamanho 1 milhão, 1, 2, 3, eu não tenho aqui, aqui eu só tenho a informação de que eu tenho uma lista de tamanho, quer dizer, aqui eu só tenho a informação de que eu tenho uma lista. Pode ser uma lista de um elemento ou de um milhão de elementos, para saber realmente quantos elementos eu tenho, eu tenho que percorrer todos os elementos. Então, acessar o tamanho da lista é uma operação que rodará em tempo linear, ODN. Então, ODN é uma notação de, acho que é uma notação assintótica, né? Por esta razão, é normalmente mais rápido inserir um elemento no início do que no final da lista. Então, é isso que eu estou dizendo. Eu tenho uma lista 1, 5, 7. Aí eu quero ter agora a lista, eu quero colocar o elemento 8 nessa lista. É muito mais fácil eu chegar e dizer assim, olha, deixa eu apagar aqui, olha, a partir de agora, essa lista aqui não vai ser 3, 5, 8, ela vai ter o número 3, 8, que é o endereço, é o lugar onde está o começo da lista, vai ter 3, 8, 7. E isso aqui vai ser um ponteiro para o lugar onde está o valor 8. E aqui era 3, 5, 7, né? 3, 5, 7 é o endereço para onde está a posição 1. Então, isso aqui é o elemento que identifica a lista. Então, foi fácil colocar colocar mais um elemento na lista. Agora, imagina se eu tivesse colocar no fim da lista. Eu ia ter que vir aqui, vir aqui, vir aqui, vir aqui, e aqui onde tem esse new, eu apagaria e colocaria o endereço para o novo, né? Seria 8 new. Então, é isso que ele diz. É muito mais fácil você colocar um elemento no começo da lista do que no final da lista. Na prática, para listas pequenas não faz diferença, mas para listas grandes faz bastante. Então, por isso que a gente diz, olha, quer colocar um elemento na lista? Faça sim. Por exemplo, o exemplo que ele dá ali é com pi. Digamos que eu tenho uma lista, que é a seguinte, 1, Adolfo, aqui mais, 456,78 e uma última lista contendo Gustavo, 1987. Isso é uma lista. Quero colocar um novo elemento nessa lista, o valor 8. É muito mais fácil fazer assim, 8, pipe, não, né? Barra, lista. Veja, o 8 apareceu aqui já como o primeiro elemento dessa nova lista, lembrando que a LX trabalha com imutabilidade, então isso aqui é uma nova lista. Se eu perguntar agora para a LX, quem é a lista? Continua sendo a mesma lista, não mudou a lista. A não ser que, isso é uma coisa que você pode fazer em LX, mas não pode fazer em Erlang, que é, ó, a partir de agora, a lista. Na verdade, ele não mudou na lista mesmo, o que ele mudou foi somente a variável lista, que agora está apontando para essa nova lista. Mas, ok, então eu tenho lá a lista, e agora o primeiro elemento é o 8. Se eu quisesse fazer, por exemplo, agora eu vou pegar, vou pegar novamente e fazer com que novamente a lista seja a nossa lista original. Deixa eu limpar, perguntar para ele, opa, lista, e agora digamos que eu queira colocar um 8 aqui. E ele vai dar erro. Ele deu um negócio, isso aqui se chama lista imprópria. Eu acho que, na verdade, o jeito certo de fazer seria... Isso aqui, eu nunca lembro direito. É, isso aqui, veja. O 8 apareceu exatamente como o último elemento da nova lista. Mas, para isso, eu tive que fazer lista, mais, mais, uma lista contendo 8. E, para fazer isso, ele teve que olhar, teve que, internamente, ele teve que ir até o último elemento da lista e colocar esse 8 aqui. Então, geralmente, isso pode dar problema. Bom, já para quem está começando, já aprender isso e fazer do jeito certo. Fazer com... Só queria ver uma coisa aqui. Não, está certo. Opa, está certo, sim. O meu microfone, queria saber se estava configurado corretamente. É bom você ir se acostumando, já, e fazer do jeito certo. Ah, mas eu preciso... O que, por exemplo... Opa, o que é que acontece? Se eu tenho, por exemplo, uma lista... Vamos chamar essa aqui de lista 2. Aí eu digo, ó, tem um valor 8. Agora, eu vou pegar... Ah, isso é outra característica importante de listas. É que quando você tem uma lista que ela tem um valor que pode ser alguma coisa imprimível... Ó, se a lista 2 fosse 8 e 1000, o LX saberia que é 8 e 1000. Mas quando eu coloquei 8, ou 8, por exemplo, e 65, 65 é o carácter A. Então, ele escreve de um jeito diferente. Ele escreve como se fosse com essas aspas simples. É um string com aspas simples. Eu acho que tem um nome específico para isso, mas eu não estou lembrado. Mas não importa. Não aconteceu nada de errado aqui quando eu fiz isso. Mas o que é que eu estou querendo dizer? Ah, eu tenho essa lista 2 agora. Agora eu quero colocar o número 99 no começo da lista 2. Ah, eu quero colocar o número 99 no começo da lista 2. Opa, 99 não foi um bom exemplo. Mas tudo bem. Vamos colocar o número 1000 no começo. Ah, veja. Eu coloquei... Peguei a lista 2, coloquei o 99 como segundo. Não, como o primeiro. E agora eu coloquei o 1000 como o primeiro. Opa. Aqui. Ah, não foi o coxete que eu esqueci. 100, 99, 88. Tudo certinho. Mas aí você diz, não, peraí. Eu tinha 8, eu coloquei 99, eu coloquei 1000. Eu queria o contrário. Eu queria a ordem inversa. Então o pessoal de LX diz o seguinte. Olha, é muito melhor você fazer desse jeito. E se você precisar da ordem inversa, você chama a função inun.reverse. Que eu estou chamando aí usando pipe, mas eu poderia chamar ela desse jeito aqui. Inun.reverse. Então é a função reverse, que reverte e inverte a ordem de uma lista. E ela recebe um argumento, uma lista. Então vamos aplicar o inun.reverse numa lista como, por exemplo, 1000, esse número bem grande, e esse aqui. Veja. Primeiro veio 645, depois isso aqui, depois isso aqui. Então o pessoal de LX diz, olha, não coloque no fim. Coloque sempre no começo. Se você realmente precisa da ordem certa, aí no final você chama inun.reverse, depois de várias operações. Então é isso que ele está mostrando aqui. Ele faz o appending, ou faz o prepending. Prepending é rápido. E appending é lento. Aqui, é, a gente acabou mostrando a operação de concatenação de listas, que se chama mais mais. Tem dois argumentos, esse barra dois é para dizer que tem dois argumentos. Mas o que é importante saber também é que, além de ser dois argumentos, ela é infixa. Quer dizer, fica uma lista do lado esquerdo e uma lista do lado direito. Mas se não me engano, ela pode ser prefixa também. Então deixa eu ver se funciona aqui. Mais, ó, a lista 1, 2, 3 e a lista 4, 5, 6. Não, não funcionou. Porque eu acho que você tem que colocar assim, kernel.mais, mais, mais. Isso, funciona. Então, ou você chama do jeito mais natural. Fazer assim, 1, 2, 3, mais, mais, 4, 5, 6. Ou você chama assim, kernel.mais, mais, mais, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E acredite em mim, isso aqui, às vezes, saber isso aqui, às vezes, é útil. Então você pode chamar o kernel.mais, mais, mais, aqui, ó. Ou uma pequena nota sobre o formato de nome usado assim. Em Alixir e Erlang, sobre o qual Alixir é construído, o nome de uma função operador tem dois componentes. O nome em si, no caso mais, mais, e sua aridade. A quantidade de argumentos que ele recebe. Aridade é uma parte central quando se fala de código Alixir e Erlang. Indica o número de argumentos. Quer dizer o seguinte, você pode ter, acho que, por exemplo, nesse caso aqui, o kernel.mais, mais, mais. Deixa eu ver, dar um help aqui. No caso, o kernel.mais, mais, mais, só tem com aridade 2. Mas deixa eu ver o kernel menos. Kernel menos, left, menos, right, é, ó. O kernel menos tem uma versão com aridade 1 e uma versão com aridade 2. Por quê? Porque eu posso ter menos 1 e eu posso ter 1 menos 1. O kernel menos tem aridade 1 e 2. São duas funções diferentes, na verdade. Então é como se a aridade fizesse parte do nome. Então, uma função com aridade 1 é diferente da função com mesmo. Uma função com um certo nome, com aridade 1, é diferente de uma função com mesmo nome da aridade 2. Você pode até fazer coisas completamente diferentes com essas duas funções. Não recomendo, mas tecnicamente você pode. Então, a aridade indica o número de argumentos, que uma dada função aceita. 2, nesse nosso exemplo. A aridade e o nome são combinados com a barra. Falaremos mais sobre isso mais tarde. Esse conhecimento irá ajudá-lo a entender a anotação por enquanto. Está dizendo, ó, por enquanto isso é o suficiente. E claro, da mesma forma que você tem mais e mais, você tem menos menos. E o legal é que esse menos menos, ele funciona até para você dizer, olha, eu tenho uma lista 1.450, 4.560, 678. E eu quero subtrair dessa lista 1, 2, 3. Então, não vai acontecer nada. 1, 2 e 3 não fazem parte da lista 1.450, 4.560, 678. Mas se eu tiver aqui 1.000, vai funcionar. Se eu tiver 2.000 duas vezes, ele só tira o primeiro. E se eu pedir para tirar... É, isso aqui é engraçado, né? Se eu peço para tirar o 1.000 uma vez, ele só tira o primeiro 1.000. Se eu peço para tirar, então é um por um. Ele funciona. Então, tem que tomar cuidado nessa operação menos menos. Esteja atento. Se você realmente quiser tirar, filtrar uma lista, tem outras funções para você fazer, para você pegar exatamente os elementos que você quer de uma lista, que é o in-filter. Eu acho que tem o in-reject também. Bem, vai ter uma lição aqui na Elixir School sobre o in-un. Esteja atento para valores duplicados para cada elemento na direita. A primeira ocorrência deste é removida na esquerda. Então, é isso que eu acabei de mostrar para vocês. Subtração de listas. Usa comparação estrita para média de valores. Então, ele não considera igual 2 como inteiro e 2.0 como número de ponto flutuante. E por último aqui, antes de a gente... Antes de chegar em tuplas, que a gente não vai ver nesse vídeo, porque esse vídeo é sobre listas, a gente vai falar da ideia de topo e cauda. Então, vocês acabaram de ver aí, eu vou desenhar novamente, uma lista. Agora eu vou desenhar de um jeito simplificado. Então, por exemplo, vai ter a lista 1.000... Vamos primeiro desenhar a lista, né? A lista 1.350.28. Essa lista internamente é representada assim. É um 1.000 que aponta para o 350 que aponta para o 28. E aí fica claro para vocês... Vou pegar uma cor verde aqui. Olha, isso aqui é uma lista, mas esse pedaço aqui também é uma lista. E esse pedaço aqui também é uma lista. Então, se eu... Esse primeiro... Deixa eu pegar uma outra cor aqui. Vamos pegar um vermelho. Então, isso aqui, para essa lista que a gente está vendo aqui, isso aqui, esse valor aqui é a cabeça. E essa lista aqui, que é o complemento aqui, é a cauda. Então, cabeça, em inglês conhecida como hat, e cauda, em inglês conhecida como tail. É cauda com U, não cauda com L. Vamos, então, na prática, o que isso significa. Primeira coisa, se eu tenho uma lista, que eu vou chamar ela aqui de... Vamos pegar de novo o exemplo. 1.350.28. 1.350.28. Se eu pedir a cabeça dessa lista... Eu coloquei... Errei ali. É mil. Eu vou deixar o mil. Se eu pedir a cabeça dessa lista, ele vai me dar... Lembrando aí, o head, HD, é head, cabeça. e a cauda, T, L, tail. Veja, a cabeça é um elemento, a cauda é uma lista. A não ser que, por exemplo, se eu tivesse aqui uma lista como elemento, aí, obviamente, a cabeça seria uma lista. Isso é porque é uma lista dentro de uma lista. Então, vamos voltar ao valor inicial. Vamos limpar aqui. Quem é a lista? Quem é a cabeça dessa lista? Veja, eu posso colocar parênteses ou não, como quase tudo em Alixir. Quem é a cauda dessa lista? 350.28. É isso que ele está mostrando aqui. Além disso, uma outra forma muito comum, e aí a gente já está se antecipando a outra coisa que vai aparecer depois, porque se a gente ver aqui as lições, a gente está aqui em Collections, Pattern Matching é 4. Mas ele antecipa aqui, ele diz, olha, uma coisa muito usada para trabalhar com listas é você usar o Pattern Matching. Em vez de fazer, usar as funções Head and Tail, você consegue os dois de uma vez. Como? Você coloca assim. Cabeça, cauda. Vamos escrever em inglês, né? Ah, não. Eu escrevi ali em português. Então, eu coloco. Cabeça, cauda. Olha, vamos ver aqui. Se eu perguntar para o LX, quem é cabeça, ele não sabe. Quem é cauda, ele não sabe. Quem é lista, ele sabe. Então, deixa eu limpar aqui. Quem é lista, agora vamos fazer. Cabeça, barra, cauda, igual, e sabendo que esse igual é um operador de casamento de padrões, igual a lista. Agora, quem é cabeça? É mil? Quem é cauda? Vejam que a cabeça é exatamente igual ao head da lista. E veja, agora eu estou usando igual, igual, que significa igualdade. E a cauda é exatamente igual ao tail da lista. com o casamento de padrões, eu consigo os dois de uma vez. A gente vai ver em outros exemplos que isso aqui é muito, muito útil, muito utilizado, dá para fazer muita coisa interessante com esse casamento de padrões e com outros casamentos de padrões. Mas, enfim, isso é assunto para outro vídeo. Se vocês gostaram, eu agradeço. Se vocês não gostaram, também, paciência, mas vai estar esse vídeo aqui lá na lista que eu, na playlist que eu mostrei para vocês, pensando em Elixir. Eu estou procurando fazer, deixando, vou deixar os vídeos mais novos em cima. E assim, se você quiser achar, você, deveria ter uma forma de buscar aqui. Mas, tudo bem. É isso aqui. Muito obrigado. Participem da Elixir Brasil 2021 ou assistam, se já passou, vai estar no canal no YouTube. escutem o Elixir em Foco e até a próxima, pessoal.